3 horas e 7 minutos da tarde, Sibéria, Rússia, Brasil, 5 horas e 7 minutos da madrugada, 21 de agosto. Não queria fazer nenhum setup novo não, não queria ter colocado, até quando o Bitcoin perdeu 21 mil dólares, ele veio aqui, 20 mil 761, ele perdeu 21 mil dólares, eu já expliquei no meu vídeo anterior, passo a passo, não vou ficar explicando aqui agora não. Então eu teria que já fazer um setup novo, então esse setup aqui acabou, esse não existe mais, esse já era. O setup novo é esse aqui, número chave 21 mil dólares, taxas todas curtas, sendo que para baixo eu só alonguei no objetivo. Então taxas curtinhas, número objetivo, primeiro número teste 20,500, 20 mil e objetivo 19 mil, para cima 21,500, 22, 22,500. Taxa bem apertadinha, já era para ter colocado esse setup já no dia que perdeu os 21 mil dólares. Eu acabei nem colocando, não ia colocar mais, mas enfim, então eu coloquei. Então no meu vídeo anterior, eu tenho do dia 17, aí eu fiz o trade virtual, primeira compra, 23 mil, depois 22 mil, depois 21 mil, 150. Então eu estou com o preço médio aí comprado, 21 mil e 800. Aí tem as explicações aqui, passo a passo, cada comentário, desde o início. Primeiro comentário, foi há quatro dias atrás e aí foi indo. Então a pessoa entra aí, vai pegar toda a história, para não ter que ficar fazendo um vídeo aqui muito longo. Então é do vídeo anterior, do dia 17, e o anterior a esse eu já estava prevendo uma enorme queda. O Bitcoin é 25 mil dólares, ele estava 25.225. Bom, então é isso, esse é o trade, é o novo setup, 21 mil dólares número chave, para cima fica bom, para baixo fica ruim. Eu acredito, eu continuo acreditando, eu estaria comprado aqui, num valor virtual de 21 mil e 800 dólares. Enquanto isso, a torcida inteira do Flamengo está comprado acima de 25 mil dólares, sob orientação dos grafistas e analistas. E seguindo o meu setup, pelo menos eu estou menos mal, vamos dizer assim, porque 21 mil e 800 deveria ser até um pouquinho menos, porque eu paguei até um pouquinho mais para cima, mas eu queria dormir, eu falei, ah, então eu comprei nesse valor aí, como se tivesse comprado, e fui dormir. Na realidade eu era para ter comprado no máximo os 50% em 21 mil, não 21 mil e 150. Mas está valendo, não tem problema, eu particularmente acredito que ele volta pelo menos a 22 mil dólares. Tanto que eu estou com um trade desse setup, desse vídeo aqui, na explicação, eu estou esperando ver se ele retorna a 22 mil, baixo, para poder sair. O meu último comentário é um dia, então eu estaria esperando bater mais ou menos esse valor, zera toda a posição, ganha mais ou menos 0.8, não chega nem 1% de ganho, um 0.8. Mas não perderia nada se conseguir sair, tá? Se conseguir sair, não perco nada. Enquanto isso, a turma que seguiu os grafistas estão perdendo 18%, por aí, uma beleza. Mas aí, enfim. Ó, o Bitcoin já está indo em direção a 21.500. Bateu ainda agora aqui 21.450. Tá indo. Então, agora, na realidade, eu estaria perdendo mais ou menos menos de 2%. Menos de 2%. Tá despiorando. Então, são 3 e 12 na Sibéria, são 5 e 12 da madrugada, 21 de agosto. Chegou aí, lá no 450. 450, não, mais até, 497. Quase 500. Ou seja, aí eu já estaria com uma perda, quando bateu ali no quase 500, estaria com uma perda de 1,2%. E a torcida inteira do Flamengo, uns 17%. Seguindo o grafista e analista. Eu seguindo o meu sistema, pagando preços até acima, né? Porque eu não fico acompanhando isso aí 24 horas por dia. Mesmo assim, a perda estaria aí um pouco mais de 1%. Porque eu segui o meu sistema, tá? Esse é o setup antigo, esse não vale mais, acabou, joga fora. O novo é esse. Tem que seguir esse setup. Tá bom? Então, vamos ver. Tentando vender aqui, ó, no virtual, na operação virtual de 22 mil, baixo. A partir de 22 mil. E aí, eu zeraria, ainda sairia, ó, aqui a puxadinha que deu, ó. E aí, conseguiria sair ainda no lucro. Enquanto as pessoas que seguem grafistas, gráficos e analistas, estariam perdendo aí uns 18, 17%. Ah, beleza. Então, sigam esses analistas e grafistas, tá? Quem segue o meu setup, essa é a primeira vez que ainda não está ganhando dinheiro. Ainda. Vamos saber, tá? Porque se conseguir sair aqui de 22 para baixo, pronto, já está no lucro. Tá? Já está, qualquer coisa acima de 21 mil e 800, o cara já está ganhando. Tá? É isso. Boa sorte aí. Então, ó. 3 e 14 aqui na Sibéria, 21 da tarde. É, 21 de agosto, no Brasil, 5 e 14 da madrugada, do 21 de agosto. Bitcoin está trabalhando ali entre 400 e pouco e 500, tá? Ele já bateu, inclusive, 497. No trade, comprado a 21 e 800 na média, saindo a partir de 22 mil baixo. Para poder zerar a posição. E aí eu vou seguir esse meu novo setup aqui. Daqui para baixo eu vendo. Se isso acontecer, quem seguiu meu setup ainda conseguiu nessa grande queda, grande queda, ainda ganhar um dinheirinho impressionante. E quem seguiu os grafistas e analistas vai perder aí uns 17, estaria perdendo 17, 18%. Enfim, cada um sabe onde ele aperta o calo. E eu sigo o meu sistema. É isso, ó. Olha lá, tá subindo de novo. Tá indo. Bora. 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 Bora.